Acho que eu não sei não Mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar E vira só uma tensão na minha guitarra Eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão Eu queria te ver, sentindo esse lance Tirando os pés do chão, tive um romance Mas tudo é tão difícil que era mais fácil tentar nos esquecer E vira mais uma ilusão nessa madrugada Eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero te ver, me roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo você, não precisa dizer o mesmo não Mas não quero me ver, te roubando o prazer da solidão Mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar Eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero te ver, me roubando o prazer Eu te amo, eu te amo você, não precisa dizer o mesmo não Eu te amo, eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero me ver, te roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo você, não precisa dizer o mesmo não Eu te amo, eu te amo Mas não quero me ver, te roubando o prazer da solidão Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL